Quero orar E contar Minha vida Pra Ti Senhor Alcançar O reino do céu A Ti eu quero Buscar Vou orar Falar contigo Quando eu estiver sozinho Vem me dar o Teu carinho Vou orar Vou orar Falar contigo Quando eu estiver sozinho Vem me dar o Teu carinho Minha vida Se trata desta oração E eu Te digo Que é de todo coração Minha vida Se trata desta oração E eu Te digo Que é de todo coração Vou orar Vem me dar o Teu carinho Vou orar Vou orar Me ensina A rezar Quando o sofrimento vem Sobre mim Se eu estiver Se eu estiver sem forças Vou orar Vou orar Vou orar Falar contigo Se eu estiver sozinho Vem me dar o Teu carinho Vem me dar o Teu carinho Vem me dar o Teu carinho Vem me dar o Teu carinho